Nós sabemos muito bem que Janja e Barba gostam muito de viajar, afinal, saiu uma matéria que eu vou te mostrar aqui, que eles já gastaram mais de 3 bilhões de reais somente em viagem. Eles estavam no Egito e foram agora para a Etiópia após um fracasso e sendo vaiado no Egito. A Etiópia já não foi diferente, tá? Janja viu de perto Barba ser humilhado, ela ser vaiada e os dois abandonados, até mesmo pelo grande líder daquele país. E o fracasso foi tanto, foi tanto, que como eu falei, ficaram de fato abandonados. Nós também temos o grande cantor Leonardo parando o seu show e mandando claro recado a Janja e Barba. Outra situação inusitada, ou não, é que em Portugal, Barba e Janja também levaram diversas vaias. É claro que um recado do povo português para o casal mais esbanjador do Brasil. Você vai ver tudo isso. E muito mais, mas antes, eu sou Léo Milão, aqui do canal Léo Milão Live. Comenta para mim, pessoal, de onde você está nos assistindo, que eu vou te mandar um abraço. Fico muito feliz com a sua participação. Só peço duas coisinhas para você. Você deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. Assuma, você ainda chama este homem de presidente? Se sim, comenta, eu chamo de presidente, porque eu chamo. Esse casal merece o seu apoio ou não? Para mim, merece todo o apoio possível. Então comenta, eu apoio esse casal. Vamos embora direto para o assunto principal. Eu só peço que você continue comigo aqui. Eu vou direto para o assunto principal. Essa aqui é a matéria em que eles chegaram já fracassando. E depois o motivo que ele foi abandonado. Olha só que vergonha. Agora há pouco, o presidente participou de uma cerimônia em homenagem aos heróis na Batalha de Adwa. A prefeita de Addis Abeba, Adanek Abebe, e o ministro das Finanças da Etiópia, Ahmed Shid, também participaram. Lula já foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores do país e até domingo ele terá diversas reuniões bilaterais com os etíopes. Veja só, ele foi recebido pela prefeita e pelo ministro das Relações Exteriores, não pelo primeiro-ministro. Agora, por quê? Por conta disso daqui, olha só. Ele tentou apelar no seu discurso o apoio daquele pessoal, que depois eu vou te mostrar a lapada que deram nele. Que vergonha, humilhados, vaiados. Tudo, muito ou pouco, que o Brasil tem, eu quero compartilhar. Muito ou pouco que o Brasil tem, eu quero compartilhar com os países africanos, disse o Barbuda, olha aí. Quero compartilhar, eu quero compartilhar com os países africanos, porque nós temos uma dívida histórica de 301 de escravidão. Olha aí. E a única forma de pagar é com solidariedade e com muito amor. Bem, mas será que ele recebeu todo esse amor que ele disse aí? Olha só que papelão, fiasco internacional. Sem adesão. O Lula cancela a participação em eventos sobre clima na Etiópia. Por quê? Baixa adesão. Nem mesmo o primeiro-ministro daquele país quis participar com o Barbuda. E o fiasco não parou por aí, minha gente. Não parou. Olha esse fiasco aqui na rede portuguesa de televisão. Olha só. Presidente do Brasil. Olha só. Esse daqui que está falando é o André Ventura. Apoiador do nosso capitão parlamentar. A líder. Líder lá parlamentar. E o outro é um apoiador do Barbuda, ó. Quem apoia um presidente do Brasil que esteve preso por corrupção, é numa prisão de Brasil e não foi Bolsonaro, foi Lula da Silva, que vocês aplaudiram com cravos vermelhos no parlamento. Bandidagem que andou a roubar, a distribuir às grandes construtoras do Brasil. Não foi o Jair Bolsonaro, foi o Lula da Silva, que vocês apoiaram. Aliás, ouviu Rui Tavares. Comenta aí, que vexame. Cara, que vexame, né, cara? Ali o grande cantor Leonardo aí, eu mandando esse recado. Para esse país maravilhoso, que está na crescente, vamos pensar no nosso futuro. O nosso futuro já é o nosso presente. O futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. E não deixar isso aqui virar um país comunista, um país socialista. Vamos ser mais. É isso aí. Para o meu povo, para o meu povo. É 22 na cabeça. Apoiador do Capitão Nata, é 22 na cabeça, né, pessoal? Coisa boa. Separei muita coisa aqui para você, tá bom? Como eu te mostrei, a gente vai direto para o conteúdo principal. Então deixa seu like e se inscreva, tá? Bora lá, olha só. Metrópolis, estudo prevê piora nas vendas do varejo entre fevereiro e abril. Mas como assim? O amor, o amor venceu. O pai, o pai, o pai. Vocês, nordestinos. O seu pai é tão bom, nordestino. Como é que o varejo está caindo as vendas? Não é possível, né? Olha só a notícia que eu falei no começo do vídeo. Terra Brasil Notícias. Gastos com viagens e diárias bate recorde no governo do Barba. Chega a 3 bilhões e 300 milhões de reais. 3 bilhões e 300 milhões de reais. O amor venceu. Só que tá custando caro esse amor. Tá custando caro esse amor. Por que será? O Barbudo falou que tudo ia baixar, tudo ia ficar a mesma maravilha, que você iria comer picanha. Mas olha a desculpa dele. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. E é? Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Olha o que ele vai falar, que a mãe dele dizia tal coisa. Olha aqui, ó. Uma mentira. Uma mentira, minha mãe dizia. Uma mentira, ela voa. A verdade em gatinha. Falou que a mãe dele disse que a mentira voa e a verdade em gatinha. Rapaz. Rapaz. Como eu falei, né? Tá uma maravilha. Olha aí. R$ 44,90 o arroz tio João, meu amigo. R$ 44,90 o arroz tio João. Tá bom pra você? É. Baixou um pouco que eu tava R$ 45,65. Foi pra R$ 44,00. E o quê? R$ 44,90. Ai, rapaz. Que coisa boa demais. E o Barbudo fazendo chacota com a dengue, ó. Vocês tão vendo? A televisão só fala de dengue agora. Né? É como se fosse a primeira vez que a gente tiver esse dengue. É como se fosse a primeira vez. Faz muitos anos que a gente vai falar de dengue. E dele, como é que a gente cuida? Dele, a gente pode evitar que ele não vai mesmo. Se o prefeito tiver cuidado... Botando a culpa do prefeito ainda. Caraca, eu vou te falar. Nosso capitão aqui, ele sempre fala dessa frase. Essa frase que ele vai dizer, quer dizer o lance dessa foto. Ou seja, a frase de cima, ele tá descrevendo a foto de baixo, tá? A foto mais antiga que eu tenho, tô... Meu pai, cigarro de pala na boca, um pedaço de madeira, um pedaço de arame, segurando uma traíra de aproximadamente 10 quilos. Desde cedo, eu convivo com as traíras. Mas acabo indo pra panela, todas elas, sem exceção. Sensacional, quem lembra dessas falas do capitão, comenta, eu lembro. E o Barbúrio falando que o país, o Brasil tá mudando, hein? Tá mudando. As pessoas estão percebendo que o Brasil tá mudando. Ó a camisa dela, F. As pessoas estão percebendo que o Brasil tá mudando. As pessoas estão percebendo que as coisas já estão ficando mais acessíveis a ele. Eita, Lula Raibon. Ó, Rui, cê não viu, 41,99, ó. Estão ficando mais acessíveis a ele. Eita, Lula Raibon. Olha lá, 41,99. Ele já pode sair com uma sacola cheia no supermercado. Que era 25, 26, olha quanto é agora aí. Graças a Lula isso aqui. Eles já estão podendo comer caro outra vez. Dizem que o povo ia comer picanha, daqui a um dia não come mais nem arroz, hein? Pelo amor de Deus. Então, Lula, cê prometeu picanha, cê tem que... Sim, conhece o Clintinho, comenta, eu conheço. Começar a dar picanha pro povo. Na verdade, eu não tô prometendo. Se cê prometeu, cê tem que cumprir. Eles estão notando que a gasolina tá baixando. Mas vamos falar a verdade? Mas não tem necessidade. Os impostos federais, até você. Sobre diesel, biodiesel e gás de cozinha voltam a ser cobrados a partir de hoje, depois de dois anos de isenção. A gasolina, esse ano, o governo do Lula, tá mais caro que o governo do Bolsonaro passado. Me ajuda. Ele vai falar a ilustre frase dele. Por favor, me ajuda. Tá mais caro. Não adianta me cobrar as coisas aqui. Eu só tô com 10 meios de governo. Então, Lula, faça o que você prometeu. Cumpre a sua promessa. Então, vou pra cima de vocês. Me ajuda, por favor. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês outra promessa. Lula é a carinha dele. A carinha dele. A carinha dele. A carinha dele. Pessoal, o vídeo foi esse. Muitíssimo obrigado. Você que chegou até aqui. Você, é claro, que assistiu o vídeo todo. Comenta. Eu assisti o vídeo todo. Valeu.